Tá gravando? Tá gravando! Fala galera, muito bem-vindo no canal. Curta, se inscreva aí, compartilha, dá aquela moral, dá aquela força, ajuda bastante, cara, ajuda muito o canal. Só deixa a curtida, só curte, deixa o comentário também, se você puder deixar um alô aí, já ajuda bastante, tá bom? O algoritmo do YouTube vê que o vídeo tem relevância e vai indicando pra mais gente. Antes de mais nada, vou deixar aqui duas dicas de canais, tá? De dois grandes amigos meus, tá bom? Grandes amigos meus. E o primeiro é do Marcelo, do Marcelão. Cara, você que curte tecnologia, como é feita a bateria de... Essa bateria, né? Dos nossos veículos elétricos, que eu falo, né? Eu uso como comparação, como fosse pilha, pilha de controle remoto. São células, na verdade, células de lítio, mas é igual, né? É parecido, né? Vamos dizer assim, é parecido com essas pilhas que a gente usa. E a bateria, ela é formada da ligação. Você liga ela em série pra aumentar a voltagem, ou em paralelo, pra aumentar a quantidade de carga, né? A quantidade de energia que ela pode acumular. Então ele faz isso ali na prática, cara. Na casa dele, ele trabalha com painéis solares, né? E ele fez as baterias dele. Ele fez o sistema dele de bateria, né? O pack lá de bateria. Então, se eu não me engano, tem mais de 3 mil células. É uma parede inteira de células de lítio. E ele mostra lá tudo direitinho como é que ele faz o trabalho dele. É muito bacana. Meu amigão Marcelo. Grande Marcelão. Um abração aí, cara. Se inscreve lá no canal dele. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link, tá bom? Se inscreve lá pra gente dar aquela força aí. Em breve ele vai estar também com a EVS. E vai estar mostrando pra gente aí como é que é a máquina. Do ponto de vista dele, né? Eu acho muito legal isso. Vários terem. Você tá olhando em vários canais. Porque aí você vai ver em cada ponto de vista, né? Cada forma de conduzir. Cada pessoa é uma pessoa, né, gente? E aí você vai ver como ela mais se adequa com a situação mais parecida com a sua. Tá bom? E a segunda dica de canal pro meu amigo também, Juan. Grande Juan. O Juan já chegou a EVS dele. Ele vai lançar hoje um vídeo, tá? Então se inscreve lá logo. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do canal dele. Tá bom? Se inscreve. Ele vai estar passando também o dia a dia dele com a EVS. Pra vocês que tem dúvida como é que é essa máquina aí. Na real, no mundo real, aqui no dia a dia, no nosso uso diário. Se inscreve no canal dele. Tá bom? Hoje mesmo ele tá postando vídeo aí sobre a EVS. Você que tem dúvida sobre a máquina, se inscreve lá. Tá bom? Em breve tá chegando a nossa. Tô aqui no aguardo. Tá? Ainda não tenho ainda disponível o rastreio da EVS. Ainda não tenho, mas tá próximo. Tá próximo de chegar e a gente vai estar mostrando pra vocês, ok? Segundo a minha visão, como é que ela tá, como é que não tá. A autonomia, força do meu dia a dia, como é que ela vai ficar, entendeu? Tá postando aqui, diário. No nosso dia a dia aqui andando com a EVS. Tá bom? Pra vocês curtir, degustar. Tá bom? Vocês que curtem aí o veículo elétrico. Você que curte o mundo de duas rodas. Você que curte tecnologia. Você que almeja comprar uma moto ou simplesmente curte, né? Olha. Então fica ligado no canal. Se inscreva aí. Que a gente vai estar mostrando aí nosso dia a dia com a EVS. Em breve vai ter aí com a gente. Já tenho a EV1 aqui, 2019, tá? É o que eu costumo falar. Ela nunca me deu problema, tá, gente? Nunca parou de funcionar assim, nada. Pra sair, né? Pra não dizer que nunca deu. Ela escangalhou um disjuntor. Um disjuntor. Disjuntorzinho. Diga e desliga. Um disjuntor como se fosse de... Disjuntor parecido com o disjuntor de casa, né? E escangalhou. Mas, pô, o disjuntor custa 12 reais. Aí eu comprei, troquei e a Voltz me repassou esse valor. Esses 12 reais. Então, foi só isso. Bateria. Eu carrego e ando. Não diminuiu a autonomia em nada em dois anos, né? E olha que essa aqui é uma bateria... No nível, assim, muito... Bem mais baixo do que... Do que a EVS. A EVS usa células Samsung, beleza? Que é a melhor célula que a gente tem hoje no mercado. É sério, gente. É a melhor, tá? Não é uma célula muito boa, não. Tá? A EVS, ela usa, na bateria dela, a melhor célula que existe hoje no mercado. Pode ter outras até iguais, mas não tem melhor. Tá bom? 3 mil ciclos. 3 mil ciclos. O que é que é um ciclo? É uma carga e descarga completa. Ah, mas bateria, quando acabar, vou ter que trocar a cara. E esquece. 3 mil ciclos é coisa pra caramba, entendeu? É muita coisa. Você só vai rodar. Esquece mesmo. Isso aí é uma coisa que você pode tirar de cabeça, tá? Vê outras coisas. Vê se a autonomia vai dar. Vamos ver o dia a dia do povo com essa moto, que é uma moto nova, né? Agora, em relação à autonomia, você pode ficar... Em relação à troca da bateria, você pode ficar tranquilo. Porque 3 mil ciclos completos, tá? Vamos supor que você use 50% da carga em um dia e carregou os 50%. Você fez só meio ciclo, beleza? Você só vai contar pra esses 3 mil quando você fizer o completo, né? No caso, se você carregar só 25% em um dia, você só vai contar um ciclo completo, completo, depois de 4 dias, 4 cargas, beleza? Só se você andar até enguiçar, que eu acho que isso nunca vai acontecer, muito raro. Você vai saber, né? A autonomia já tem bastante autonomia também. Aí sim, enguiçou, zerou a carga, carregou, chegou a 100%. Beleza, contou um ciclo. Entendeu, gente? E aí a gente tá falando em 3 mil. Cara, é coisa pra caramba. 3 mil ciclos. Eu calculo aí que ela vai rodar com duas baterias em 120, 130 km. 120, 140. Vamos ver aqui, né? Mas eu acho que vai ficar nisso aí. Então você vê aí, cara, que 3 mil ciclos em torno de 130 km é bastante coisa. Então você não precisa se preocupar com a troca da bateria, tá bom? O que eu falo? Tem que ver a autonomia se vai dar, que ela já deu um pulo do gato muito grande, né? Com essas baterias novas da Samsung. É o que melhor tem hoje, tá? Não vai encontrar nada melhor. Em termos de pode encontrar igual, melhor tu não vai encontrar. Pode confiar. Não tem mesmo, tá? Então é isso, gente. Tá chegando. Minha ABS fica ligado no canal. Em breve a gente vai estar testando aqui ela. Se inscreve logo, dá o like, tá? Dá aquela força pra estar impulsionando o nosso canal. Pra mais gente ver. Se inscreve nos canais que eu deixei, que eu dei a dica, tá? Que vai ter mais vídeos deles, tá? Do Marcelão e do Juan. Tá bom? Vou deixar aqui na descrição do vídeo. E fica ligado aí. Até mais. Valeu. Fui.